Olá a todos vocês, estou aqui novamente para falar de beleza, de mulher bonita, mas desta vez de outra franquia, tá bom? Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelos likes, né? Isso dá muito engajamento aos nossos vídeos. Até os haters, né? Que geralmente dão umas alfinetadas por lá, mas todos são bem-vindos desde que se comportem, né? E tem coisas que são muito ofensivas, eu vou lá e excluo, tá bom? De qualquer maneira, eles estão apimentados nos nossos vídeos. Então, eu já agradeço a todos, tá bom? O último vídeo que eu comentei, né? Sobre o questionamento, né? Do resultado, muita gente concordou, né? Outras não. Mas é isso mesmo, né? Nós vivemos um país livre e temos ainda o direito de pensar e opinar, tá bom? Então, vida que segue, página virada, então vamos falar de outra franquia, né? Que se chama Miss Brasil Terra, que desta vez sim, né? Tem uma cearense, né? Representando não só o Ceará, mas também todo o Brasil. Estou falando de Morgana Carlos, que foi eleita Miss Brasil Terra 2023. Que agora em novembro, ainda não sei o dia certo, mas agora em novembro, ela vai representar toda a nação, todo o nosso país. No Vietnã e tem muitas chances de trazer esse título, né? Para o nosso Brasil, tá bom? Então, o que é que o vídeo de hoje vai relatar? Vai relatar um pouquinho, né? Da história da Morgana, desde o comecinho, né? Para quem não sabe, ela já foi Miss Ceará 2016. Foi Miss Quixadá, né? Porque representou o Quixadá no Miss Ceará e ganhou o título. Mas não ganhou Miss Brasil, claro. Eu não sei a colocação, mas vou dizer aqui. E depois ela voltou, se preparou, né? Continuou seus estudos, ela é cirurgiã dentista e mais preparada, né? A história se repete, igual a Tereza, né? Que não ganhou em 2018, mas voltou em 2021, né? E igual a coroa, ela é mais preparada, mas em outra franquia, ganhou o título de Miss Brasil Terra 2023. E vamos todos torcer por ela, né? Então, o vídeo de hoje vai contar um pouquinho da trajetória da nossa Morgana Carlos, mais depois da vinheta. Então, gente, para começar, né? Vamos tentar começar lá, né? De baixo, pelo pouco que eu colhi, né? Pelo que eu sei, vou tentar começar lá, né? Do início. E para começar, a nossa querida Morgana, ela não mede a Quixadá, né? Ela representou o Quixadá no Miss Ceará, mas ela é de Icó. Icó é um município, né? Aqui de Fortaleza. O município tem muitos festejos, muitas festas, dizem que tem o melhor Réveillon, né? Porque não sei quantos quilômetros de rua, né? E cada casa faz a sua festa, né? E você vai passeando e vai escutando aquele festejo, cada um com a sua regionalidade, com as suas músicas preferidas. Então, ela é de Icó, né? E se você nunca ouviu falar em Icó, vamos conhecer um pouquinho, né? Na cidade de Icó. Então, vamos lá. A cidade de Icó está a 375 quilômetros de distância da capital, Fortaleza. E qual o município do estado do Ceará? A cidade de Icó é a terceira vila instalada no Ceará e possui um sítio arquitetônico datado do século XVIII. O clima é de 32 graus, área de 1.872 quilômetros quadrados, altitude de 153 metros, clima semiárido. Foi fundada a 4 de maio de 1738, tem 285 anos e a população é 67.456 habitantes. As terras entre as serras do Cafundó, Camará e as margens do Rio Salgado eram habitadas por diversas etnias, tapoias, entre elas, os Icós, Icósinhos, Janduí e Guixelô. Essa é a nossa Icó. Então, assim, a infância da Morgana aqui em Icó foi uma infância normal, era uma menina muito solta. Essa expressão solta quer dizer liberdade. Aqui no Ceará a gente fala, essa menina é muito solta, ele é muito cheio de liberdade, ele brinca com o que ele quer, ele brinca com o que ele quiser. Então, a Morgana sempre foi assim, ela brincava de tudo, ela brincava de bila, para quem não sabe o que é bila, aqui no Ceará, bila é aquelas bolinhas de gude. Então, ela brincava de bila, ela brincava de peão, aqueles peões que enrola no cordão e solta, tem gente que até para na mão. E ela brincava com os meninos, não tinha aquela coisa de dizer, ah, está brincando com o menino, vai virar isso, vai virar aquilo. Era uma coisa bem, bem espontânea e ela aproveitou bem a infância dela e, segundo ela, já adolescente, ela participou de dois concursos em Icó, esses concursos mesmo de colégio, garota da classe, garota do colégio, mas ela não tinha aquela pretensão. Então, ela, claro que ela sonhava e algum dia, não é, soma nisso, mas, e era um sistema muito distante. Então, quando ela terminou o colegial, que foi o primeiro, segundo e terceiro grau, aqui a gente fala o segundo grau, ela foi para Quixadá. Conhecida como a terra da galinha choca, ou terra dos monólitos, ou cidade rainha do sertão central, Quixadá tem uma das suas características mais marcantes, que são as formações rochosas. Os monólitos, nos mais diversos formatos, que quebram a aparente monotonia da paisagem sertaneja. É também conhecida por ser a terra dos escritores, como Jardim de Carvalho e Raquel de Queiroz. E também, aí, pelo açude do cedro, né, para quem não sabe, esse açude, ele foi construído ainda na época dos escravos, né. E também já foi, é, serviu de locação, é, para vários filmes, como o filme dos Trapalhões, que é da década de 80, acho que lembra do filme dos Trapalhões, que, no final, ele, essa galinha solta aí vários ovos de ouro, né. Então, Quixadá é uma cidade rochosa, quente, mas é uma linda paisagem e exuberante. E o que ela foi fazer em Quixadá? Ela foi cursar, justamente, a faculdade de odontologia, né. Hoje, ela é formada em odontologia. E hoje foi que tudo começou, né. Foi o primeiro concurso dela e ela chegou na cidade para estudar e parece que ela estava numa, ela estava numa clínica, né. E chegou uma pessoa, aqueles goleiros, né, chegou aquela pessoa e eu, né, bateu o gole, já viu que aquela menina tinha potencial. E foi, justamente, na época que estava tendo a pré-seleção para o concurso de Miss Quixadá, né, para poder representar o município, lá no Miss Quixadá. E fez a proposta para ela, para ela participar, né, do, do, da, o CAST, né. Então, ela, a princípio, disse que não ia porque ela achava que, que tinha que ter um padrão e ela, ela estava um pouco fora de forma, né. Segundo ela, ela estava mais cheinha, ela disse que não queria, mas o rapaz disse, não, vai lá conversar com a gente. E ela foi e fez as entrevistas e foi para a lecionada, né. E quando chegou lá, ela participou de reuniões e tudo e conseguiu, né, o tom sem ar do título de Miss Quixadá para poder ir para, para a Fortaleza, né, capital, para disputar o Miss Ceará. Onde também, né, ela ganhou. Só que, para chegar até o Miss Ceará, né, teve muita história, rolou muita coisa, né, você vai surpreender, né, o que acontece nesse mundo Miss. Então, continua assistindo esse vídeo que está muito interessante, tá bom? Depois que ela foi escolhida, né, para representar a Quixadá, aí também teve também umas, os murmuros, porque muita gente ficou falando que ela não era de Quixadá, porque ela era de pó, sempre tem esse tipo de coisa, né. E eu não sei se ela ainda está namorando esse rapaz, né, se ela está acontecendo o concurso de Miss Quixadá e a Miss Quixadá, né. E o cara que ganhou o Miss Quixadá, né, que eles se conheceram lá, eles acabaram namorando, né. Eu não sei se hoje eles estão namorando, mas até o tempo deles eles eram namorados, né. Então, nesse título, ela ganhou, né, ela conseguiu um namorado e conseguiu o título de Miss Quixadá. Mas, vamos, né, dar uma relembrada como foi lá no início, ela lá na pré-seleção, né, são imagens bem antigas, assim, antiga, eu digo assim, na época lá de 2000, sei lá, 2016. Então, vamos dar uma conferida como foi bem no comecinho, né, da coroação dela de Miss Quixadá, todo o processo. E agora é a venda das Miss, para tirar todas as meninas e irem para a pré-seleção. E agora é a venda das Miss Quixadá. E agora é a venda das Miss Quixadá. Então, quem com a chamada pode vir aqui para o meio, certo? Francisca, Larissa Parabéns Parabéns Alisca Bruna Parabéns Larissa Natalia Parabéns, Natalia Morgana Morgana, eu quero arroz Eu quero arroz Islene Parabéns Francisca Raiane Bem, essas foram as outras candidatas escolhidas para a seleção, mas ficou bem óbvio Quem realmente vai ganhar, porque Morgana já se destacava entre as demais Então ela ganhou o título de Miss Quixadá Aí foi que começou a saga que vocês vão ver Todo desenrolar até ela chegar no Miss Ceará Continua assistindo o vídeo Oi, quanta saudade que eu tenho de lá Oi, quanta saudade A jangadinha vai no mar deslizando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar Que não tem fim Gente, aqui os municípios do Ceará tem uma tradição Quando uma pessoa ganha para representar o município, aí eles fazem aquela festa E vão apresentar os representantes do município para a população Fazer aquelas carreatas E foi uma coisa bem animada E nesse período, eles escolheram quatro Que foi a Miss Quixadá, o Mister, que é o rapaz A Miss Teen, que é aquele intermediário, adolescente, de criança e adolescente E acho que a Mini Miss Então eles ficavam assim no carro aberto Passando pela cidade, o pessoal na calçada vendo E é uma coisa assim, muito animada E coisas que a gente pouco se vê, né? Ultimamente Aqui na capital a gente não vê isso não, né? A gente quase mal fica sabendo No interior, né? Um público mais fechado, um público menor A gente vê muito isso, né? Então vamos dar uma conferida Na carreata aí da Morgana Quando ela foi eleita Miss Quixadá Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pra fios, das praias de lá Onde o coqueiro tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pra fios, das praias de lá Onde o coqueiro tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Oi, quanta saudade que eu tenho de lá Oi, quanta saudade A jangadinha vai no mar deslizando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar Que não tem fim O Ceará é assim Eu só queria que você fosse um dia Ver as praias bonitas do meu Ceará Tenho a certeza que você gostaria Dos mares pra fios, das praias de lá Onde o coqueiro tem palma bem verde Balançando ao vento, pertinho do céu E lá nasceu a virgem do poema A linda iracema dos lábios de mel Oh, quanta saudade que eu tenho de lá Oh, quanta saudade A jangadinha vai no mar deslizando O pescador, o peixe vai pescando O verde mar Que não tem fim Vocês devem estar se perguntando O que é esse calote Vou explicar Todo concurso Como qualquer outro Independente de ser de Miss Tem uma inscrição E essa inscrição é feita com dinheiro Então, às vezes tem gente que não tem condições Tem que ter patrocínio E no concurso do Miss Quixadal Teve a pré-seleção As meninas lá, tudo E a ganhadora ia ganhar a coroa, claro A faixa E uma quantia em dinheiro Pra poder fazer a inscrição No Miss Ceará Pra poder participar Porque ela ia representar um município Então Aconteceu Que Um dos organizadores lá do concurso Simplesmente sumiu Com o dinheiro, com a grana E a Morgana ficou assim Sem chão Porque tem um prazo Pra você fazer essa inscrição E ela Cadê esse homem? E começaram a correr atrás Desse homem Procurando E isso me parece que Abriu assim Um buraco E se escondeu Ninguém encontrava esse homem E E ela Nervosa Porque a primeira etapa Ela tinha vencido Que foi O concurso Mas aí tinha Esse grande pesquisa Que era Esse lance aí Do dinheiro Pra fazer a inscrição Então Aí fora arriba Fora abaixo Pra um lado Pra outro Eu sei que conseguiram Encontrar o homem O que que acontece O homem chega e diz assim Olha Eu Estou falido Estou falido Eu estou falido Não tenho condições De pagar Aí assim O que que ela poderia fazer Né Se o homem De declarou falência Diz que estava Muito endividado E tudo que não justifica Né Aí ele disse assim O que eu posso fazer É lhe dar a faixa E a coroa Gente aqui Aqui pra gravar É meio complicado É carro É gente Passando Vendendo Mas Tudo bem Então Isso eu posso Dar a faixa E a coroa Aí o resto Você se vira Que era o principal Que era A grana Né E pra quem não sabe É Como eu falei Tem as inscrições Né E dependendo do estado Tem valores diferentes Nessa época De 2016 O Ministro Ceará Estava cobrando Nada mais Nada menos Do que Dez mil reais Pra A inscrição De cada candidato Né Porque aí tem o curso Do concurso E tudo E depois eles levam Pra São Paulo É tudo por conta Né Do estadual Então ela O que que eu faço agora Então Aí ela foi Que ela fez Ela Arregaçou as mangas E foi a luta É por isso gente Que eu gosto Do povo Cearense Né O povo nordestino São um povo guerreiro Que não existe nunca A Morgana Pleno sol Né De Quixadá De Quixadá E ela toda De salto alto Né De faixa E de coroa E saiu Né Nas portas Pedindo Pro patrocín As pessoas ajudarem E ela Que era o que ela Poderia fazer Agora assim O que me entristece Acho que vocês vão concordar É que a pessoa O órgão Que não O único A pessoa que não poderia Negar a ajuda A ela O órgão Era a prefeitura De Quixadá Porque ela estava ali Representando O município Né E foi a primeira Pessoa Eu não sei quem era o prefeito Se era prefeita Na época Quem estava na gestão Bateu a porta Bateu a porta Literalmente Na cara dela Isso é muito triste Por isso que eu não gosto Muito de política Porque são um povo Que na hora Que eles querem voto Eles fazem de tudo Né Até limpar Bumbum de neném Como já aconteceu Aqui em Fortaleza Eles fazem Para poder ganhar Vai lá na feira Come pastel Dança No forró Com aquelas pessoas humildes Só para dizer Que é Do povão Na verdade Ali só são Só um teatro Né Então Isso entristece a gente Quando a gente Vê esse tipo de coisa Principalmente da prefeitura Né Então ela foi Para o comércio Né E os comerciantes Lá do Quixadá Eles abraçaram Nessa causa Então Ela é muito grata Né Pelos comerciantes Ali da região Né Do Quixadá E ela Ia De loja em loja Né E contava Toda a situação Dizia que tinha Que representar O município E eles Prontamente Ali eles Né Davam tanto Dava outro Eu sei que Ela conseguiu Arrecadar a metade Com os comerciantes Da cidade Né Ela arrecadou Cinco mil reais Mas vai faltar Mais cinco Né Então Ou coisa boa É mãe Né A gente tem uma mãe Que a mãe faz tudo Pela gente E se você tem A sua ainda viva Eu zego por ela Viu E ainda tem uma mãe Graças a Deus Também tem um pai E E a mãe dela Assim Olha Eu vou bancar O resto Que é o que eu posso Fazer pra você Então a mãe dela Foi lá E colocou Cinco mil E a Morgana Né Já com o dinheiro Na mão De dez mil reais Veio pra fortaleza Fez a sua inscrição No mês Ceará Aí começa aquela coisa De preparação Né E ela também Quando chegou Ela ficou um pouco Assustada Porque Ela viu muita menina Bonita Né De outros municípios Que é diferente Você disputar Um concurso De Do município Pra ir De um estadual Né A coisa pesa mais E ela ficou Viu muita menina Bonita Ela ficou Assim Mas ela ficou Sempre na dela Né Confiante Gente Então vamos dar Uma olhadinha Relembrar Né Quem eram as candidatas Daquela época De dois mil e dezesseis Né Onde a Morgana Se consagrou A A missa do estado Né Vamos dar uma conferida Pra ver se realmente Foi justo Não foi Eu já dei uma olhada E com certeza Foi mais do que justo Né E voltando aí Pra guerra da Morgana Ela Ela mais que mereceu Esse título Por toda Essa história Por toda Essa situação Que ela passou Né De quase não poder Concorrer Né Ao estadual Devido a esse Contratempotivo De se correr Na dolar E A menina guerreira Né Tanto que ela Mereceu Né Hoje está aí Como A A miss Brasil Terra Né Representando Toda a nossa nação E Eu tenho certeza Que Ela vai sair Muito bem Né Porque é uma menina Bem aplicada Preparada E Melhor de tudo Ela tem garra Então vamos dar Uma olhadinha aí Nas candidatas Do Mi Ceará Naquela época Né No ano de 2016 E Realmente ela é sobressai entre as que vocês viram aí, mas assim, antes de ir para o Mísseará, quando você ganha um título, você tem que fazer aquela parte social, então ela saia muito lá em Quixadá, nas comunidades, como ela já estava fazendo faculdade de odontologia, aí ela também fazia aquela parte filantrópica, de cuidar dos dentes das crianças e visitava vários locais, um dos locais que ela visitou foi um local chamado, não é um local, é um projeto chamado Recomeçar, é um vídeo, eu ia até compilar, mas um vídeo tão bonito que eu vou deixar ele na íntegra, tá certo? E eu quero agradecer o Sávio Oliveira, né, que era um dos coordenadores lá do Mísseará, por ter essas imagens, né, que a gente recolhe de alguns cantos, né, e recolher a maioria lá do canal do Sávio, tá bom? Então, muito obrigado, Sávio, pelas imagens aí postadas, se vocês quiserem seguir o canal lá do Sávio, Sávio Oliveira, então vocês, depois dão uma olhadinha lá, que um monte de vídeo lá é interessante, tá certo? Então, assim, vamos mostrar a parte social da Morgana lá em Quixadá. Olá, sou Morgana Carlos, Mísseará 2016. Sempre tive em mente que todos nós deveríamos fazer nossa parte para um mundo melhor. Desde cedo participei de projetos sociais como a JC, Encontro de Jovens com Cristo, que, além de nos reunir para propagar a Palavra de Deus, arrecadávamos e fazíamos doações de cestos básicos para as famílias mais necessitadas. Participei também do Léo Clube, que tinha basicamente a mesma finalidade, propondo suprir comunidades carentes nas coisas que precisavam. E no decorrer da minha graduação como cirurgiã dentista, participei e participo de mutirões colaborativos para a prevenção e promoção da saúde divulgada das crianças nas escolas. E é com muito carinho que venho nos apresentar neste vídeo a minha ação social, que consiste em elevar a autoestima, oferecer amor, respeito, acolhida, atenção e proteção às mulheres jovens grávidas e vítimas de abuso. Recomeçar Escolhi este nome com o intuito de mostrá-las que, apesar dos traumas vividos, todos nós temos direito a uma segunda chance. O alvo desse projeto são as mulheres do grupo Maria Mãe da Vida, que são socialmente desfavorecidas e vivem em situação vulnerável. No início, quando cheguei, observei e participei de momentos de oração e homenagem que as filhas fizeram para as mães ali presentes. A associação a preparou uma linda homenagem e acolhida para todos. E aproveitei e falei com as mães o resumo do meu projeto e sobre como ele iria ser feito. Minha ação social se sustenta em dois pilares. No primeiro, me apresentei e contei um pouco do que é ser Miss e a importância de carregar uma faixa e representar seu município. Perguntei às meninas quais eram seus nomes, idades e os seus maiores sonhos e passaram para um cartaz. E aí, qual o sonho de vocês? O meu é 20! Música Inspirar meninas que, como eu, mesmo novinhas, acreditavam na magia, responsabilidade e importância de ser uma Miss e a definiram como um sonho. Assim, sabendo seus sonhos, me possibilitaria ter ideias para as mais atividades no próximo encontro. Meu papel e dever é inspirar meninas que, assim como eu, têm o sonho de representar bem o município, o Estado e quem sabe até a nação. Música Se sentir linda faz bem. A beleza interior faz com que o coração de qualquer ser humano bata mais rápido. Mostra quem nós somos e os nossos objetivos. Mas a beleza exterior, se sentir bem, linda do jeito que você é, não faz mal. Foi isso que eu tentei mostrar para elas. Música Nesse segundo pilar do meu projeto, eu reuni de tudo, um pouco, que as meninas e as mulheres gostam. Trouxe profissionais para que se encarregassem de ressaltar a beleza das meninas, com maquiagens, unha, cabelo para as mães. Foi o que foi proporcionado para elas nesse momento, que, sem dúvida, é tão especial. Música 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 Junto com isso, fiz também um mini concurso de beleza, que elegeu a Miss Mãe, que foi assistido por todos que estavam ali presentes na associação. Um momento de descontração e alegria entre elas, para poder mostrá-las que sim, elas todas são lindas por dentro e por fora do jeito que são. Com todo o amor e carinho que doam de todo o coração para os seus filhos. Música Olá, meu nome é Raíssa. Olá, meu nome é Rafaela. Música E eu gostei muito que a Morgana foi aqui na Irmã, na Sessão Maria da Vida. Música Gostei muito da Morgana. Música E ela veio há muitos dias. Música Que ela é muito linda. Música Música Gostei muito da maquiagem. Música Eu quero que ela venha muitas vezes, para dar para a Sessão Maria da Vida. Música 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 É muito bom! É muito bom! Bem rápido! Uhuuu! Ah, gostar? Uhuuu! Uhuuu! É isso de felicidade eu não gostei! Então um abraço! Tá gostoso? Uhuuu! 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 Meu nome é Valdenice, sou do Campo Novo. É um bairro muito pequeno, e para a criança poder aprender o que sabe, voltar em prática, tem que ir lá para o centro da cidade. E as irmãs dêem essa oportunidade, para a criança poder aprender mais, né? E também eu gostei, porque teve maquiagem para as mães, teve alisar o cabelo, né? Para se ajeitar e levantar a autoestima das mães. E também teve muitas coisas boas. Também tem a presença da Miss, que eu achei muito linda, ela é muito linda também, né? E é isso! E eu quero parabenizar a todos vocês, pela presença das pessoas que estão aqui, da Miss, e muitas pessoas maravilhosas. Eu estou muito agradecida! Quero agradecer as irmãs missionárias, que coordenam a Associação Maria Mãe da Vida, que acolheram o nosso projeto, que veio só a somar, e também as mães e meninas ali presentes, que entenderam nossa mensagem, e nos acolheram muito bem. E o projeto continua! Farei visitas mensais, sempre trazendo algo diferente, e que deixe cada vez mais conselho de vencer. Estamos juntos, meninas! Adorei estar com vocês! Música 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 Pois é, como vocês viram, ela não é bonita só, né? Pela beleza plástica, pela beleza facial, ela é bonita também por dentro, né? Uma moça, assim, surpreendente. E acho que toda Miss tem que ter isso, né? E... Nessa época ela estava fazendo a faculdade de odontologia, e quando a pessoa vai concorrer ao título do Estado, tem que ir para a capital, né? Aquele período de confinamento e tudo. Se ganhar, aí vai ter que morar na capital, né? Para poder cumprir as agendas, né? Que aí aparece tudo que você imagina, né? Contrato para comerciais, né? Presença VIP, investe e tudo, né? Então tem que residir na capital. Música Mas ela não quis trancar a faculdade, né? Você vê que uma amiga tão aplicada aqui mesmo, ela estava vivendo aquele sonho que ela sempre queria, mas ela também não esqueceu a parte da faculdade, né? Que seria a vida toda. Porque o Miss tem um período, né? É um momento da vida que é perecível, né? Depois acaba a beleza, né? E também tem idade para você participar e tudo. Então ela não, ela conciliou, né? A faculdade com o título de Miss Seará, que é o que nós vamos ver agora, viu? A Miss Seará vem de Quixadá! Para chegar até o Miss Seará, para mim foi um pouco difícil no começo, porque eu não tinha apoio. Eu passei umas duas semanas dedicada só a encontrar a minha inscrição. Música Meu nome é Morgana Carlos, tenho 20 anos, eu curso orontologia na faculdade de Quixadá. Música Eu gosto de comida cearense, caranguejo, por exemplo. Música Eu e meu namorado a gente se conheceu na faculdade em Quixadá. Então a gente já está há dois anos juntos, é um relacionamento muito saudável, ele me apoia, ele entende a minha vida. Ele gosta disso, até porque ele também é Mister. Eu fui participar do Miss por causa dele e por causa de uma amiga minha que insistiram muito. Música Entrei no concurso, emagreci, mudei bastante e acabou que nós dois ganhamos na mesma noite. Eu sou a Miss e ele é o Mister Quixadá. Música Mais uma etapa vencida, para quem foi participar de um concurso municipal, por causa de uma amiga, por causa do namorado, já estava de bom tamanho. Ela ganhou já dois títulos, na municipal e o estadual, que pesa, né? A faixa de Miss e ela também é muito visada, né? No resto do país. Porque já fizeram quatro meses. Aí nessa época aí já tinha feito um três, né? A Melissa Gujará tinha sido também eleita em 2014. Aí três ainda não tinha se consagrado. Então, era um pulo para o Miss Brasil, né? Então, ela foi representar, né? Não só agora, não mais o município de Quixadá, mas o estado inteiro, né? No maior concurso, né? De beleza. Dessas franquias que existem. Um dos maiores é o Miss Universo. Pelo... A história, né? Porque na época também ela tinha uma visibilidade maior. Era televisionada, TV aberta. Então, ela conseguiu, gente, nada mais nada menos do que o quarto lugar. É muito. Uma menina que chegou, né? Assim, de supetão, como ele diz aqui no Ceará. Foi uma ótima colocação, né? Então, foi muito gratificante para ela, né? Para a coordenação dela e também para o nosso estado. Então, vamos conferir ela aí no Miss Brasil 2016. Música 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 Ela tem 89 de quadril, 63 de cintura e 90 de busto. Música Música Gente, vocês viram, né? Vocês notaram a evolução dessa menina, desde lá no começo do vídeo, né? Ali naquela pré-eleção ali, para escolher as garotas, para escutar o Miss Xadá, né? Você vê como a pessoa evolui, né? Quando a pessoa realmente quer, tem toda uma preparação, né? A pessoa evoluiu a pessoa realizada, oriental, formou uma deseших ainda para os jogadores estão para os nomes nas e tantas empresas. Música Música ela não ter ganho, mas quem ganhou na época foi a Larissa, e foi também uma escolha muito boa, era uma negra, fez um tempo que uma negra não ganhava, e foi uma ótima escolha, ela representou lá muito bem o Brasil, no Universo, e acho que ficou entre as 16, lá no top das classificadas lá no Universo, é, pronto, terminou o Miss Ceará, né, ela deu uma pausa, não deu um fim na carreira, mas deu uma pausa, voltou para Quixadá, para terminar os seus estudos, e foi passar a faixa da Miss Quixadá para a próxima representante, né, e lá ela agradeceu, e vamos ver agora, né, um pouquinho desse agradecimento dela lá no Miss Quixadá 2017. Foi um ano mágico, rico, cheio de altos e baixos, muitas portas se fecharam, mas também muitas se abriram, e ela, por onde como ninguém, levar o nome de Quixadá, mundo a fome, nesse momento, faz o seu desfile final, a nossa eterna, Miss Quixadá 2016, com vocês, recebamos com a calorosa salva de palmas, a Miss Quixadá 2016, Morgana Carlos. Aplausos 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 A gente sabe o negócio que não é o anunamento, mas eu queria deixar esse espaço sem perguntas. Esse espaço é todo seu, esse espaço é livre pra você deixar os seus agradecimentos, sua missão, o que você quiser. Boa noite a todos. Desculpa se eu chorar ou se eu falar demais, mas essa faixa que eu acabei de tirar de mim não é apenas uma faixa, não é apenas um título, é um sonho e um sonho que se concretizou. Pra mim, isso aqui foi tudo na minha vida. Eu dei meu coração, eu dei minha alma pra Cristian D'Arc, pra esse título, pra trazer o título de Miss Seara e um sonho maior de Miss Brasil pra vocês. Infelizmente, o de Miss Brasil não foi possível, mas eu irei novamente, porque quando eu quero uma coisa, eu tento e eu vou atrás dele. O que eu acho que tem que ser assim? O meu coração, por todos vocês que estão aqui, por todos os julgados, é de extrema gratidão. Só o que eu tenho a dizer a todos vocês é gratidão. Gratidão a Deus, porque eu acho que nós estamos aqui hoje por causa dele, porque ele nos permite estar aqui. Gratidão a minha coordenação, Laiana, Sávio, Serginho. Sem eles eu nada seria, nada. Eles me ajudaram. Como o Serginho falou, a gente fez uma união, e foi essa união que foi capaz de trazer o título pra cá, graças ao meu esforço também. Agradecer a todos os participadores, a todos que estão aqui, estão nessa mesa. Agradecer também ao Comércio de Quixadá, a população de Quixadá. Vocês me tornaram filha dessa cidade. Eu sou daqui, eu sou filha de Quixadá. Então, muito obrigada a vocês. E ao Comércio. Bom, acima de tudo que eu falei aqui, eu tenho que falar dos meus pais, que estão ali, minha família, meu pai, Gonçalo Amarante, minha mãe, Dereza Cristina. Sem vocês eu nada seria a minha vida. Nada. Obrigada. Mãe, se hoje eu sou uma mulher empoderada, se hoje eu sei o que eu quero, lutei pro meu objetivo, lutei pelo meu sonho, porque eu tenho uma senhora em casa com o espelho. Eu amo a minha senhora. Te amo, pai, te amo. Você sonhou comigo. Vocês dois fizeram o meu sonho ser possível. Sem vocês, meu sonho jamais teria sido realizado. Eu amo muito vocês. Muito obrigada por ter me criado tão bem. Só isso, meu amigo. Essas foram as palavras da nossa eterna Miss Quixadá 2016, Morgana Carlos. E continuam a ser realizado de miserável, Morgana, até 14 de junho, não é isso, Guilherme? Até 14 de junho. E o rei Smith sempre é isso, né, Morgana? Sempre é isso. Nesse momento, nós gostaríamos agora. Será que vai ser? Você vai ter uma honra? E a nova Miss Quixadá, sucessora de Morgana Carlos. É a Miss. É a Miss. A nova Miss Quixadá 2017, linda o Caimão. É a Miss. É a Miss. Estamos com a linda Morgana Carlos, ela que ganhou o Miss Quixará 2016 e também a coroa Miss Seará. Morgana, qual é aí o seu conselho para a sua sucessora? Bom, o que eu sempre falo para todas as meninas é acreditar no sonho delas, ser perseverante, seguir sempre em frente. Se ela tiver perseverança, ela consegue o título. E qual é o seu sentimento em relação à noite aqui? Bom, o meu sentimento, como eu falei no meu discurso, é de gratidão a todos que me apoiaram, que torceram por mim. E também tinha um dever cumprido, né? Acabei de passar me baixo de Miss Quixará, então a sensação de dever cumprida é muito grande nessa noite. Então, ciclo terminado, finalizado, ela entregou a faixa aí do Miss Quixará. E se você observar, se você lembrar, ela falou que não tinha terminado, né? Ela não conseguiu ganhar o Miss Brasil, ficou em quarto lugar, mas que ela ia voltar. E realmente voltou, né? Mais em outra franquia, que é o Miss Terra. E ganhou o Miss Terra, né? Ela é a Miss Brasil Terra, em 2023. E vai nos representar em novembro no Vietnã. E tem muita chance, gente, muita chance mesmo do Brasil trazer essa coroa. O nordestino, né? O cearense, eles são muito persistentes, tem muita garra. E só o que nos resta é torcer para ela ter um bom êxito lá no concurso. E vamos dar agora uma olhadinha como foi o concurso do Miss Terra. Ela já vem, depois de seis anos, né? Ela já vem preparada, mais evoluída, tanto no inglês como no corpo. Ganhou o melhor corpo lá do concurso. E o título, consequentemente. Então vamos dar uma olhadinha como foi a performance dela, depois de seis anos, no Miss Brasil Terra. Sertão Central! Eu sei que não é a primeira vez que você participa de concurso de beleza. Por que que você resolveu voltar? Boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Obrigada pela pergunta, Flávia. Bom, ser Miss sempre foi e é o meu grande sonho. Faz parte da minha essência. Eu me sinto muito feliz e completa em poder representar o meu Estado. E se Deus me permitir, representar o meu país. Eu escolhi o Miss Terra porque é um concurso que tem beleza com propósito. E eu quero usar a minha voz para alavancar ainda mais essa causa tão importante que é a sujentabilidade. Muito bem! Boa noite a todos. A falta de informação e o mau uso do nosso meio ambiente gera danos à nossa biodiversidade. Eu queria falar para vocês que todas as formas de vida, elas se conectam. E afirmar que a nossa fauna brasileira é a mais diversa e exuberante do mundo. Nós sabemos que está tendo um declínio na população dos nossos animais. Devido à cobiça de muitos, a destruição dos seus habitats, a caça, o tráfico e o comércio ilegal desses animais. E acredito que a solução para isso seja a conscientização geral da sociedade, junto com o governo, com a educação ambiental e a efetivação das leis que protegem esses animais. Para que no futuro a nova geração possa contemplar e conviver com toda essa nossa riqueza faunística. A Miss Brasil Terra 2023 é a Miss Sertão Central! Pois é, uma linda trajetória, o vídeo está acabando. Gente, é tão cansativo fazer um vídeo desse, pegar a imagem no canto, mas é muito gratificante para mim. Principalmente depois que eu solto aí no canal e eu vejo muitas visualizações, muitos comentários, é muito gratificante. Eu gosto de fazer isso. Então, vocês viram a trajetória, que coisa linda. E eu fiquei curioso. Ela vai representar o Brasil de quem são as concorrentes da Morgana, né? E eu fiquei, eu vou já procurar saber quem são e vou mostrar aqui para o meu público, né? Para esses caras também cientes e ter aquela aparelha, né? Que a gente chama, né? Para ver se realmente ela vai sair bem, se tem alguém à altura dela, né? Então, eu fiz aqui um videozinho pequenininho para vocês conhecerem as concorrentes do Brasil, né? No Miss Brasil Exo, 2023, que é o Miss Brasil Terra. Para a gente ter uma noção de como é que vai ser a disputa, se vai ser muito acirrada ou não. Então, fica aí com as concorrentes do Miss Brasil Terra Internacional. Então, fica aí com as concorrentes do Brasil. Tchau! 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 Tchau!